Olá, esse vídeo é um vídeo do novo lançamento da Star Motors. Está mostrando aqui um novo sistema, que a gente pode acessar o nosso receptor da Sky ou da NET, ou claro, TV, enfim, qualquer televisão paga. Você pode acessar do seu celular, tablet ou do seu carro com esse dispositivo exclusivo da Star Motors. Eu estou aqui, no caso, assistindo uma gravação do Jornal Nacional, que eu gravei no meu receptor da Sky de casa. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui, eu vou acessar o meu controle remoto, acessei. Aqui eu tenho minhas funções, eu vou acessar essa função, e nós vamos fazer aqui o seguinte, Nós vamos pegar aqui, pronto, lista, minhas listas de gravações da minha Sky de casa. Tá, eu peguei aqui, vou botar aqui lista, está lá a minha tela da Sky, aí eu tenho inúmeras coisas, tá, eu tenho minhas gravações do dia, e aí eu vou tocar na tela, vou colocar nessa parte do controlezinho, E aí nós vamos poder fazer o seguinte, nós vamos digitar aqui, e nós vamos com a setinha controlar. No caso, agora, eu vou acessar o RJTV, por exemplo, tá, mais um toque. Vou botar na novela, a novela que está gravada, Amor à Vida. Lembrando que eu estou mexendo aqui, e ele está controlando o receptor na minha casa. Ok, vou pressionar a tecla ok, e vai me dar a informação da minha gravação. Estou conectado ao 3G do carro, ok de novo. Estou no Jornal Nacional, que é gravado, e também vou reproduzir a novela, ou assistir ao vivo. Qualquer canal, de qualquer lugar do mundo, entrou a novela, Sky, o meu receptor de casa. Ok, acessando em alta definição, isso pode ser feito na tela do seu multimídia do carro, na tela do celular, do tablet, de qualquer dispositivo. Eu vou acessar agora, ao vivo, um canal, de controlezinho, eu vou pro play, eu vou aqui digitar o canal que eu quero. Vou botar aqui, o canal 61, por exemplo, ao vivo. 61, está mudando o canal do meu receptor de casa, e entrou o telecinha. Ao vivo. Esse é um dispositivo disponível na Star Motors, você pode ligar para o telefone 021-2498-3613, ou 21-78-54-31-60. Obrigado, desde já, audiência. A Star Motors fica no Rio, no Recreio dos Bandeirantes. Muito obrigado.